Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? E aí onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje, coração? Estou aqui, hoje é dia 15 de junho de 2023, olha que coisa linda, não sei se vocês conseguem ver Ó, vamos fazer um videozinho aqui, ó, Mar Coelho, que coisa linda no céu, ó galera Tanto que celular aí pra vocês verem Tô aqui com o Rodrigo, bom dia Rodrigo Bom dia, e aí pessoal? Tamo na viagem aí, esse é o terceiro episódio, daqui a pouco não vou nem saber qual é o episódio Da série aí, viagem natal, Rio de Janeiro, ida né? Estamos aqui, é município de Novolino, né? Alagoas, estamos no estado de Alagoas Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho de 2023 São 6 horas e 36 minutos 6 horas e 36 minutos Beleza, galerinha? Alôzão pra galera nova que tá chegando no canal Pra galera que já tá com a gente Olha que coisa linda, galerinha Fazer aqui um réus aqui pro Instagram Olha que lindo Vamos fazer uma filmagem aqui Não, vai pro Instagram Olha que lindo aqui, pessoal Olha aí, galerinha, ó Que lindo Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso Muita saúde e paz pra todos vocês aí que Que acompanha aí o canal pra mim, pro Rodrigo Que tá na estrada, pra vocês Que também vão pegar a estrada, né? Então é o seguinte, pessoal Olha que coisa linda Lindo, 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 né? Abençoando o nosso dia aí As bênçãos de Deus E abençoando o seu dia Que seu dia seja muito abençoado São 6 horas e 37 minutos Eu sei que você vai ver esse vídeo Mas a hora que você estiver vendo O dia que seja de bênção pra você Pra sua família É coisa linda, né? Lindo, lindo, lindo Tá lindo aqui o negócio Muito bonito aqui Olha que lindo É lindo Deus é maravilhoso Sua obra é divina É maravilhosa Vou ficar aqui Porque tá começando a esquentar, galera E o arco-íris vai até a ponta aqui Vai até a ponta O pote de ouro tá aí Fiz, fiz É O pote de ouro tá acompanhando aqui embaixo A gente tá acompanhando a gente aí O pote de ouro, né? Tá ali embaixo O pote de ouro É mesmo, tá acompanhando Que coisa linda, que coisa linda, galera Linda, 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 linda Muito bonita Puxa, puxa Olha que linda Vocês conseguem ver na câmera? Não sei Mas o celular o Rodrigo mostrou aí É... Alução pra galera nova Que tá chegando no canal Pra galera que já tá com a gente Aquele alução Segue aí Pessoal É... Me siga aí no Instagram Certo? Robson Sobre a viagem Como é que tá a BR Como é que tá... E vai viajar agora no mês de julho, né? Você vai lá e segue Robson Underline Na alta do sol Vai lá no direct Me pergunta Que eu te respondo Que eu puder passar de informação Além dos vídeos, né? Que você tá acompanhando aí Tá vendo a viagem aí, tá bom? E a gente tá passando informação de Preço de combustível E aí Vocês podem comparar O ano passado Nós fizemos uma viagem Dessa mesma data Pra Salvador E aí lá tem a playlist Tem a playlist aqui no canal E tem a viagem de ida De retorno Eu e o Rodrigo Fizemos essa viagem pra Salvador E lá tem preço de combustível Tudo Certo? Aí vocês estão E a gente também tá passando agora O preço do combustível agora Em cada estado que a gente tá passando A gente tá deixando aí Os valores de combustível Agora vamos ver aqui na Alagoa, né? Já colocamos aí no vídeo anterior De Pernambuco Ou da Paraíba Aí vocês vão Acompanhando aí, beleza? Já estamos no estado Da No estado das Alagoas E E vamos junto aí, galera Até agora nós não vimos Nenhum posto De combustível Provavelmente Tem um posto aqui em Novo Lindo Mas eu não vi ali Tinha pro lado de lá Mas a gente foi em Feirão A gente no próximo ali Provavelmente em Messias, né? A gente vai Passar pra vocês aí O valor Do combustível aqui Nas Alagoas Beleza? Vamos voltar lá perto de De Messias Rodrigo, vamos mais Do estado aí Sim O que eu tenho que dizer? Mas a Raíssa me pediu Pra dar uns recados aí Eu tô vendo aqui O recado tá anotado Me siga no Instagram Acompanhe Sim Acompanhe toda a viagem Pelos episódios, né? Acompanhe a viagem E os episódios Os episódios anteriores Que vocês não viram Tá aí na playlist O link vai tá na descrição O link vai tá na descrição Fala aí O link Diz aí O link da playlist, né? É Pra você acompanhar Os episódios anteriores E também os posteriores Vai tá na descrição Tudo tá na descrição aí, né? É E aí você vai ter A viagem completa Ida, retorno Na graça do nosso Deus E Querendo mais informações É só me seguir No Instagram Aqui no Instagram Vai ter bastante conteúdo É Da viagem E você É Também pode tirar Suas dúvidas aí Comigo aí Dentro Dentro da medida Do que eu possa Eu passo informações Aí pra você Tanto eu É Como o Rodrigo aqui Mas você vai me seguir No Instagram E a gente vai Tira aí uma dúvida a mais Que você possa ter Pra fazer Esta viagem Beleza? Enquanto a gente gastou A gente vai ver Quanto gastou Do combustível Quanto não gastou Qual é o valor Do combustível Em cada Em cada estado Pedágio Essa coisa toda A gente passa pra vocês Depois Beleza? E E vai ficar aí na descrição E aí vai tá no Instagram Daqui a pouco eu volto Olha Deixa eu mostrar pra galera aqui Já Tava sol né galerinha Agora ó Choveu de novo Ai choveu de novo Daqui a pouco eu volto Que volta aqui galerinha Beleza Galera É Não sei se você Já fez essa viagem Quem Já fez essa viagem Ou fez mais de uma vez E quem não fez Fica sabendo É quando você sai ali De novo Lindo É Ali até Um trecho né Até Messias Até Na verdade é Messias mais ou menos Você Nessa parte aqui pessoal É pista simples Desde Natal Até Ali Messias Até Novo Lindo Ela é duplicada Totalmente duplicada Pista duplicada Nesse trecho pessoal Nesse trecho pessoal É um trecho de pista simples Depois de novo Lindo né Depois de novo Lindo Até antes de Messias Ela vai alternar na verdade É um trecho de pista simples É E um trecho de É Duplicada Até São Miguel dos Campos Tem assim um 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 questionamento Com relação a isso Tem Tem trecho que ela é Duplicada Tem trecho que ela é Pista simples Como vocês estão vendo Agora aqui Certo Estão Gravando pra vocês Pra vocês Pra vocês verem aí Pra vocês terem uma ideia Galera que vai viajar Saber Quando ela chega aqui Quando você sai ali de São Miguel dos Campos Apesar de que vai Acho que é no próximo vídeo aí Não sei como é Que vai ser os próximos conteúdos É Mas a gente vai dar Bastante informações aí De desvios Tudo que tá acontecendo aí A gente tá A gente tá dando spoiler Do que vai vir na frente Porque muita chuva E tá tendo muito desvio Tendo obra e tal E houve ali um Novamente Mais uma vez aí Em São Miguel dos Campos Mais um problema Novamente lá Nas encostas Lá e tal Então Vocês já vão ficar sabendo Mais ou menos aí Beleza galerinha Então aqui ó Esse trecho aqui É pista simples Tá bom Daqui a pouco eu volto aí Com vocês Aí galerinha Esse trecho aqui ó Volta a ser duplicado Pista dupla Vamos ver até onde ele vai Aqui Vamos ver Esse trecho aqui Ele é Pista dupla Quando nós fomos pra Salvador Tem um vídeo Passando aqui Um acidente aqui Um acidente aqui Acho que foi desse lado aqui Não foi? Acho que foi um pouco mais na frente Foi um pouquinho na frente Uma caminhonete Veio com a família Estava chovendo E derrapou aqui Mas não houve assim Vítima não Graças a Deus Estavam fora do carro E tudo Mas aí depois Outro imprevidente Um completamente sem noção Ficou Vocês vão puxar o vídeo aí Vai ver Dando luz aí pra gente Passou na gente Pedindo que a gente saísse Abrisse caminho A gente deixou de passar Chegou lá na frente Escorregou Virou Então assim Poxa gente Anda com cautela né Pista molhada Escorregadia É Mantenha a cautela Você faz Seus ultrapassagens A pista é dupla É boa Estou aqui a 90 km Mas você vai de boa Agora você tem que saber A hora certa De você fazer As curvas E tal O cara chovendo Estava chovendo muito E Ele dando luz Pra gente sair Pra gente sair Não dava pelo sair Aqui da esquerda logo Porque Tinha na época Estava chovendo Deixando de buraco Aí ele pedindo pra mim sair Da caminhonete O outro rapaz Não da família não Já é uma outra caminhonete Aí eu saí Ele foi embora Quando chegou lá na frente A gente Viu que ele se acidentou Mas tava bem também Saiu do carro Mas É um contratempo O carro virou É isso aí É isso aí pessoal É falta de prudência É Pessoal Quer correr demais Quer Sabe Exagera E aí É imprudência É a famosa É a famosa imprudência É isso aí Ó Sentir aqui ó Estamos sentindo aqui Messias Alagoas E aqui é duplicada Volta a ser pista dupla Ali eu mostrei pra vocês O trecho de Pista simples né Pista duplicada Depois simples E agora É Volta a ser Pista duplicada Eu não sei se ali na frente Ainda tem mais Eu sei que até São Miguel dos Campos Tem um É Um trecho que Acho que é pista simples Novamente E aí galerinha Chuva de novo Chegando aqui Daqui a pouco A gente chega ali em Messias Vamos balançar um pouquinho A câmera aí Que a gente colocou No suporte aqui Do Ventosa né Daqui a pouco a gente vai Mudar aqui Mas Que é bem ondulado aqui A pista é baixada do lado Nossos vídeos costumam Não balançar Que é um suporte fixo Mas Qualquer coisa A gente vai colocar No outro suporte aqui Que é fixo né Isso Mas Fica tranquilo aí Que só é esse vídeo aí Esse pedacinho aqui Os outros aí Se tiver assim Os vídeos da série Os próximos O conteúdo Não vai balançar não A gente vai colocar Os portos fixos Beleza Vai ter muita novidade aí Vai ter bastante Conteúdo interessante Aí pra vocês Acho que agora aqui Já melhorou Pode olhar aqui Galerinha Muita chuva aqui Viu É isso aí Vocês querem assistir Esses vídeos de Salvador A baixa chuva nos acompanha Vai ver o caminhão da FedEx ali Os caras da carretona Já passou Já passou Já foi E lá vem ele aí A gente tá fazendo a viagem juntos aí E cumprimentando aí Estamos fazendo a viagem juntos Ele cumprimentou a gente aí É Show de bola Cumprimentou Damos aqui Jogo de dó E aí Gilvan Vamos danado E chamamos aqui Alôzão Com meu filhão Rodrigo Nogueira Do canal Rota do Nordeste Vamos pôcar filhão Com meu amigo João Do canal Veja Aqui Lá de Vitória de Santo Antão Vozinha do canal Vozinha de Dois Que é a esposa do João Dona Silene Limba Do canal Vozinha de Dois E João do canal Veja Aqui Acompanha lá Muito conteúdo legal Lá de Vitória de Santo Antão Pernambuco aqui A região todinha aqui de Pernambuco aí E Rodrigo Nogueira do canal Roda do Nordeste Tamo junto E Gilvan Jacinto Na BR O pessoal pediu E vai ter vídeo aí De Gilvan Jacinto Na BR A galera pediu Novidades aí A galera pediu Fez a enquete A galera falou Quero vídeo de Gilvan Já deve estar no ar Já deve estar no ar Não tiveram Daqui a pouco dá E é isso aí Galerinha Mais um trechinho Chegando em Messias A gente volta a gravar É assim É trechão Tem que tomar cuidado Daqui a pouco eu volto Aí galerinha Chegando aqui em Messias Messias a gente vai dar uma paradinha E vai encerrar este vídeo O pessoal fica ligado aí No próximo episódio Né Rodrigo É No próximo episódio Explica aí Rodrigo A gente vai ter que fazer assim A gente planejou ir pela BR-101 Mas fomos orientados Né assim Por informações né Que A gente Pegasse um desvio Né Pra evitar passar Em São Miguel dos Campos Porque lá Aconteceu uma queda de barreira Então tá passando Um carro por vez Mas É Os carros que a gente Estão passando Estão correndo risco né É Da barreira Desabar A gente não sabe bem Mas não é Não é uma boa né Não é uma boa Então assim A gente É Vai pegar Um desvio Pela BR-312 Ou é 316 Eu vou deixar aí O inscrito Que eu não tô lembrado Agora ao certo Com a BR Vai passar por Arapiraca Certo Então vocês ficam ligados aí Essa orientação É informação até importante Vocês vão ver No próximo vídeo E aí no próximo vídeo A gente vai deixar disponível Pra vocês verem aí Pra evitar correr risco Lá em São Miguel dos Campos Olha só pessoal A gente vai ensinar vocês A fazer esse Esse Desvio Tá ok Ok pessoal Vamos ver A gente vai dar uma paradinha No post aqui Se o meu amigo Geandro Estiver aqui É um seguidor Aqui do canal Amigo seguidor Aqui nós estamos em Messias Tomar um cafezinho aqui É o seguinte pessoal Para aqui ó Na churrascaria Foi aqui que a gente veio Da outra vez Ficamos aqui né Rodrigo É Almoçamos aqui na verdade né Se você gostou do conteúdo Curta, compartilha, comenta Se inscreve no canal Beleza É E fica de olho aí No próximo episódio né Isso Salmo 23 O senhor é meu pastor Nada me faltará O senhor é nosso pastor Nada nos faltará Amém Amém Fica aí na graça Na paz de Deus E aguarda aí Os próximos episódios Fui